Música Música Se me omitir, sem hesitar Me comprometir Me acreditar Nunca desistir Pegar o meu caminho Só assim Do quanto eu ansei Até chegar aqui Do quanto eu já Abri mão Pra correr atrás Do meu destino Sei que não é fácil Tenho muito a respeitar E entender Que sou Responsável Pelo meu Caminho Pelo meu Caminho Música Quero amanhã Faça o que tiver que fazer Não importa o que custar O que custar Por muito tempo Eu tentei andar na linha Veio o que Esperam de mim E o que eu quero ser E entender Que Tenho que me despertar Nas expectativas Me Dedicar E os objetivos E os objetivos Podem Não Espere o amanhã Faça o que tiver que fazer Não importa o que custar No cadência Do quanto tem Que quer dizer Que quer dizer Quem está E o que custar Do quanto tem Seu destino em E o que custa Do quanto tem Aonde se queres tuar Não espere o amanhã Faço quem tiver e você Aonde se queres tuar